Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje é sobre um tema que eu acho fundamental, que é a questão da memória. Como potencializar a nossa memória? Como utilizar a nossa memória da melhor forma possível? Uma das coisas que geralmente chama muita atenção dos alunos dos cursos que eu ministro é que eu consigo memorizar o nome de todas as pessoas na sala muito rapidamente. E depois, ao longo dos dois, três, quatro ou cinco dias, dependendo do curso que a pessoa está participando, eu consigo chamar todo mundo pelo nome, mesmo que ninguém utilize crachás. Mas como que eu consigo fazer isso? Olha, memória é uma questão de treino, memória é uma capacidade. Na medida que você treina a sua memória, você fica melhor em memória. Então, imagine como corrida, quanto mais você corre, melhor você fica para correr. Memória é a mesma coisa, quanto mais você utiliza e treina a sua memória, mais treinado você fica. Mas para isso, obviamente, tem alguns exercícios que ajudam. Assim como correr, fazer algum tipo de musculação, treinar abdominal, pular corda, ajuda você a ter um desempenho melhor na sua corrida, naturalmente. A ideia de você fazer alguns exercícios para a sua memória vão te ajudar a ter uma excelente memória. Vamos começar aqui uma série de vídeos onde eu vou te ajudar, vou te ensinar a desenvolver uma memória incrível, desde que você, obviamente, vá treinando as técnicas que eu vou te apresentar aqui. O primeiro passo muito importante é você saber o seguinte, todo profissional que tem uma ótima memória se destaca. Primeiro porque você é capaz de lembrar muito mais conteúdo que foi tratado em uma reunião. Reunião. Às vezes, o fato de você visitar um cliente em uma simples e rápida apresentação, você já começa a chamar todo mundo pelo nome. Como você pode chegar nesse ponto? Como você desenvolve uma memória incrível para aprender a memorizar termos, nomes de pessoas, lugares, exemplos, coisas que foram ditas nas reuniões? Para você memorizar, existem três etapas. Existe uma etapa, que é a etapa de percepção. Existe uma segunda etapa, que é uma etapa de armazenamento. E existe uma terceira etapa, que é a etapa de evocação. Então, o primeiro passo é você ser capaz de captar, perceber a informação. O segundo é como você armazena essa informação no seu cérebro. E o terceiro é como você evoca, como você solicita essa informação que está em você. Neste vídeo, eu vou me deter e explicar um pouco mais sobre a percepção. Percepção é a atenção plena. Como que você desenvolve a capacidade de perceber bem? É você desenvolver a capacidade de ter atenção plena, total atenção no agora. Observe essa frase que vai aparecer agora aí no monitor. Dona Ana faz o jantar e sua mãe traz meu café. A sua percepção pode ficar em dúvida, porque essa mesma frase, quando você lê, você tem duas possibilidades de interpretação. A primeira foi a que eu li, com o meu tom de voz. A segunda seria... Dona Ana faz o jantar e sua mãe traz meu café. Como você pode observar, neste simples exemplo, a nossa memória depende daquilo que nós percebemos. Ou seja, a forma como você percebe a realidade é que é memorizado. Nós não memorizamos o que aconteceu. Nós memorizamos a nossa interpretação do que aconteceu. Se você quer memorizar algo, você precisa estar com a atenção plena para interpretar da melhor forma possível aquilo que você quer memorizar. Quer seja o conteúdo de um livro, de um artigo, o nome de uma pessoa, algo que está sendo dito na reunião, o número de um documento, seja lá aquilo que você quiser memorizar. Primeiro passo importante, desenvolver a capacidade de ter uma atenção plena, de observar atentamente aquilo que você quer memorizar. Se você quiser, depois você procura aqui no canal. Tem um vídeo que eu falei sobre mindfulness. É um treino para você ter a atenção plena. Você pode assistir o vídeo, depois você pode baixar o exercício e treinar. Outra forma de você treinar isso é, por exemplo, pega uma caneta, observe aquela caneta atentamente, depois você fecha os seus olhos e tenta reproduzir a caneta perfeitamente em sua mente. Depois você pode começar a fazer a mesma coisa com objetos mais complexos. De modo que você vai treinando a sua capacidade de prestar profunda atenção em algo até ser capaz de recriar em sua mente com perfeição aquilo que foi observado. Assim, você treina a sua capacidade de observar, de perceber, de captar conscientemente aquilo que você quer. Este é o primeiro passo para desenvolver uma memória incrível. Na semana que vem, te espero aqui com o vídeo número 2 de como você desenvolver incrivelmente a sua memória. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho